O Brasil tem hoje uma das agriculturas mais eficientes e modernas do mundo. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff hoje durante o programa Café com a Presidenta. O agronegócio brasileiro já financiou 13 bilhões e meio de reais em investimentos. O governo federal deu apoio à produção de alimentos, ampliando o crédito, reduzindo o custo dos financiamentos. Nessa safra, o governo brasileiro colocou 115 bilhões de reais para financiar o agronegócio. E também colocou 18 bilhões de reais só para a agricultura familiar. É um valor significativo que está à disposição dos nossos agricultores, dos pequenos, dos médios e dos grandes agricultores.